Olá pessoal, hoje venho mostrar-vos o que é que li durante o mês de Novembro. Comecei o mês por ler o discurso sobre o fim da puta do Alberto Pimenta para o projeto Ler os Nossos, criado pela Cláudia, a mulher que eu moro. Depois acabei The Lottery and Other Stories da Shirley Jackson. Isto é um livro de contos, The Lottery é o conto mais conhecido da Shirley Jackson. Eu dei a este livro cinco estrelas, adorei as escritas da autora, gostei imenso dos contos delas. Os contos delas, uma parte deles são curtos e são rápidos de ler. Este livro tem 26 contos, portanto, eles não podem ser muito grandes porque o livro também não é muito grande. A escrita da Shirley Jackson, ela tem uma habilidade de escrever coisas normais, corriqueiras, do dia a dia. Claro que os contos delas passam-se nos Estados Unidos, anos 40 e 50. Alguns deles, alguns dos contos refletem a vida durante a Segunda Guerra Mundial ou pós Segunda Guerra Mundial. Alguns deles tratam questões raciais, há outros que têm a ver com o papel da mulher na sociedade e como certas situações se tornam ridículas ou assustadoras. Lida com estigma social. Gostei imenso, estou com imensa vontade de continuar a ler esta autora. O segundo livro que eu li foi o segundo livro da série D.I. Alan Grace, que é o Pop Goes the Weasel, do MJ Arledge. Toda a gente fala muito bem desta série, toda a gente gosta imenso da escrita do MJ Arledge. Na parte da escrita tenho que concordar, o senhor realmente escreve muito bem, mas não achei a história muito mind-blowing. Dentro dos anos até achei que foi um bocado, algumas partes foram previsíveis e corriqueiras. E por exemplo, se mesmo dei-lhe 3 estrelas e meia. Eu vou continuar a ler a série, mas acho que tem um bocadinho se calhar de hype a mais. O terceiro livro que acabei foi o Let the Right One In. Foi um dos livros que eu não consegui acabar no mês passado, no mês de outubro, para a Spokaton. É um livro de vampiros. Eu não vou tentar dizer o nome do autor porque não. É um autor nórdico. O que é que eu não gostei? A mudança de perspectiva entre vários personagens. Porque supostamente todos nós entramos nesta história a achar que o Oscar e a Ellie, que são duas crianças, são as personagens principais e que a história vai ser só sobre eles. E rapidamente percebemos que não é bem assim e que há outros personagens e durante muito tempo nós não percebemos a importância dessas personagens. E isso torna a leitura um bocado maçuda e um bocadinho difícil de entrar num livro. No entanto, essas personagens têm um propósito. É o propósito na narrativa do autor para explicar uma série de coisas que ele quer explicar. Ele quer explicar qual é a perspectiva dos seres humanos em transformar-se em vampiros. A minha parte das personagens secundárias serve-me para explicar, por exemplo, que a minha parte das pessoas não aguenta ser transformada em vampiro. Porque a perspectiva de ter que matar outros seres humanos ou ter que infectar outros seres humanos para sobreviver é algo que é muito difícil de entrar na cabeça das pessoas e muitas vezes o que elas fazem é suicidar-se. É uma história realmente diferente porque uma das crianças é um vampiro. E a ligação que acontece entre as crianças é forte. Mas também quando dizemos que são crianças, quer dizer, as personagens têm à volta de 12 anos. Portanto, também não são criancinhas. Por causa das questões de alguma dificuldade de leitura de entrar dentro da história, eu dei ao livro 3 estrelas e meia. No Goodreads ficou 4 apenas porque realmente achei que havia alguma criatividade de propósito por parte do autor, mas para mim são 3 estrelas e meia. Eu li 3 contos deste livro que é Antologia Gloria in Excelsis Gloria in Excelsis Histórias Portuguesas de Natal do Vasco da Samora para ler os nossos. Portanto, reli 3 dos meus contos preferidos deste livro. Que foi A Noite de Natal de José Maria de Andrade Ferreira A Festa do Natal A Festa das Crianças e uma História e de uma Que Não Se Divertido do Ramalho Artigão História de um muro branco e de uma neve preta de José Sermago Este para o projeto Ler Sermago Falei deste... Dos livros que li para o projeto Ler Os Nossos Falei um vídeo à parte. Se desiste falar dos outros posso falar... Eu aderentei isto durante o mês de novembro que comecei a ler The Girl on the Train E não foi uma experiência assim muito fantástica Porquê? Ainda não tinha chegado a meio Portanto, ainda antes de chegar ao sítio onde estou rapidinho depois de meio Eu descobri a trama toda, a história toda Descobri o que é que se ia passar, quem é que é o assassino Porque é que... mais ou menos porque é que ele mata Ele ou ela E... ainda dei um tempo antes de confirmar-se realmente Se era a personagem que eu achava que era Passou uma semana eu sem ler e sem pegarem mais nada E fui realmente confirmar se era aquela personagem ou não Era Dei mais um tempo E durante este tempo eu não li mais nada Porque estava na cabeça de que tinha que ler... Tinha que continuar a ler este livro Só tinha que continuar a ler um livro de Sermago Mas muitas calmas E depois já já lá chego E não estava a ler mais nada E depois estava a começar a chatear Porque eu não conseguia avançar neste livro nem ler mais nada E então decidi que por agora não vou acabar Não vou acabar The Girl on the Train E... pronto e vou ler outros livros E quem sabe daqui a uns meses Consigo pegar um livro e acabar Ele também não falta muito, é só metade E o livro lê-se bem A história está bem construída A escrita da autora até é muito interessante Mas infelizmente eu descobri a trama toda E a culpa foi do... E a culpa foi do trailer Não só... Quer dizer, foi do trailer e das comparações Que têm sido feitas A Gone Girl Ou Gone Girl Da Galeon Flynn Porque eu li o Gone Girl Também na altura também não foi uma experiência muito boa Porque... A meio do livro eu adivinhei o final E na altura insisti para ler E por isso mesmo cheguei ao final do livro Que eu não gosto disto Mas ainda dei crédito à autora pela história E realmente a história é muito boa As personagens estão muito bem construídas Eu é que não tive uma boa experiência com aquele livro Nem com este Exatamente por ter adivinhado demasiado cedo Tudo aquilo que ia acontecer Depois... Para os pais terem a cabeça Li... Este pequeno livro Que é o... Que é Femme Fatal Do Guy de Maupassant São quatro contos São quatro contos São quatro contos Que se passam na... Em Paris Durante o século 19 Entre... Alta Sociedade E alguma vida oral São muito giros Eu não conhecia a escrita do Guy de Maupassant E fiquei com vontade de... Ler mais coisas dele O dos livros mais conhecidos É o Bellamy Eu não o tenho Mas... Vou ficar do olho Para um dia destes Adquirir o livro E dar-lhe... Quatro estrelas Depois li alguma literatura infantil juvenil Mais infantil do que juvenil Fantastic Mr. Fox Do Roald Dahl É um livro que se lê muito bem Tem ilustrações Mentiras Para quem está a começar a ler em inglês No geral É um livro fácil Mas... Começa a ter algumas... Até algumas palavras Que podem não ser tão... De leitura corrente Afinal... É uma obra... É uma obra literária Portanto... Há palavras que podem não ser tão simples assim Mas que... Vale a pena Dar-lhe... Quatro estrelas Porque não gostei muito O final aberto Gostei da história Eu gostei muito divertida Mas o final aberto Eu queria um final fechado Para a história Acho que pode ser um livro muito... Pode ser um livro muito... Pode ser muito interessante Para os meninos Que estão a final aberto Porque eles ficam a imaginar O que é que vai acontecer a seguir Mas... Eu no dia em que o li Eu queria um final fechado Depois... Li ensaios sobre a lucidez Do Saramago Para o projeto Ler os nossos E para... O projeto Ler o Saramago Ambos criados Pela Cláudia Da Mulher que ama os livros Este livro... Eu... Eu... Falei mais sobre ele No vídeo Mas... Muito resumidamente Este livro É fantástico Eu dei de 5 estrelas Uma crítica social Brutal O final Destruiu-me Completamente Hum... Porque... Vai... Ainda tinha um bocadinho de esperança Que a coisa acabasse bem Ou que houvesse uma explicação Ou... Que houvesse mais alguma coisa E ele destruiu Essa ideia toda Eu acho que perdi um bocadinho de fé na humanidade Com o final deste livro E ainda fiquei uns uns minutos Olhar para o ar Do género Não... E agora acabou... Se gostam de livros com alguma crítica social Se... Ah... Esqueci-me de dizer Eu não li o ensaio sobre a cegueira Antes de ler o ensaio sobre a lucidez Supostamente ele... Este é uma continuação Porque menciona as mesmas personagens Ah... Depois daquilo que aconteceu No ensaio sobre a cegueira Mas eu acho que não é necessário ler o ensaio sobre a cegueira Se realmente quiserem ler o ensaio sobre a lucidez Acho que se acompanha muito bem a ação Até porque... Três quartos do livro Nem fala sobre essas personagens Ah... Por isso... Estão à espera de saber mais coisas sobre essas personagens Demoram um bocado a entrar Até chegar a essa parte E depois li... The Cat and the Hat Do Dr. Seuss É um livro mesmo para miúdos Eu até diria que miúdos pequenos Que estão a começar a ler Porque o livro é muito divertido Para... Para quem está a começar a ler sozinho As ilustrações são uma delicia Com poucas cores É exatamente como eu gosto Também gosto de 3 anos Só que faz gostar de 20 anos de ilustração Mas estes são realmente deliciosos A história passa-se num dia De chuva E que... Dois miúdos estão em casa Sozinhos E sem nada para fazer E aparece-lhes o... O gato do chapéu E... Que só faz dos parados E que... Que só faz bagunçada E... Que torna o dia um bocadinho mais interessante Ah... Eu dar-lhe... 4 estrelas Mas confesso que foi um bocadinho mais... Pelas ilustrações Porque a história... Estava à espera que fosse um bocadinho mais... Mais rica Mas... Pronto... Enchem... Outro livro que eu me esqueci de... Atendei aqui um papelinho porque eu não tenho um livro físico Que eu li também durante o mês Foi o... Talented Mr. Ripley Da Patricia Highsmith É o primeiro de uma série sobre o Mr. Ripley Foi adaptado para o cinema... Não sei em que ano... Mas... O Matt Damon ainda tinha a cara de medo... E faz de... De Mr. Ripley Eu dar-lhe... Eu acho que lhe dei 5 estrelas O livro é um livro pequeno Não tem muito mais que... Que... 200 páginas 150, 200 páginas Leia-se... Muito bem Não achei que o inglês fosse muito difícil Mas isso vindo de mim Pode... Pode... Não pode significar Que ele também pode não ser assim tão fácil Porque... Ok... É... É inglês escrito e... Portanto... Nem sempre é... É fácil A história é... Ok... Como falar da história sem... Sem dizer tudo O Mr. Ripley Não tem... Tom Ripley Praticamente não tem nada Mas tem... Mas já desde há muitos anos Que faz pequenos esquemazinhos Para... Para conseguir dinheiro Para conseguir... Tornar-se mais interessante Aos olhos dos outros E... Neste livro É basicamente A sua grande... A sua primeira... Esquema que realmente lhe dá... Dinheiro... Bastante dinheiro Porque ele vai herdar... Dinheiro no final do livro A história passa-se em Itália Ele é... Ele é americano Vem para... Vem para... Vem para Itália... Para... Convencer... O Mr... Não me recordo o nome da personagem Para convencer... Outra... Outra... Outra pessoa Mais ou menos da mesma idade Que ele... Outro homem A regressar aos Estados Unidos Porque... A mãe deles não está bem E o pai quer que ele regresse São pessoas de dinheiro São pessoas que lhe pagam a passagem Para ele vir convencer o filho E o replay quando chega Fica cheio de inveja Do outro E começa a descer ali uns esquemas Muito... Muito engraçantes E que a pessoa passa o livro A pensar-se Mas quando é que isto vai... Quando é que isto vai dar mal Será que vai... Que ele vai se dar bem Será que não vai... Eu achei... Simplesmente... Delicioso E foi... Realmente... Foi o primeiro livro que eu li... Assim... Li... Acabei... Depois de ter estado um tempo Sem... Sem conseguir ler Por causa da... 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 The Girl on the Train Ah... Isto já era uma série Que... Eu... Tinha curiosidade para ler Há bastante tempo Ainda pensei em comprar os livros Mas realmente os livros são muito pequenos E... Fez-me pensar umas vezes E provavelmente... Vou... Lê-los... Em formato digital Até porque estamos em formato digital E depois... Logo penso nisso realmente Se quero ter um instante ou não Li no total... Dez livros Deixei para trás... Um livro E... Ah... Continuei a ler mais um bocadinho de Jane Eyre Mas... Ah... Sem... Sem forçar e sem... Preciso estar a ler muito Ah... Vou guardá-la para dezembro Até porque tenho... Algum... Numa de alguma das maratonas Vai se inserir muito bem E... Foi isto que li durante o mês de novembro Concordam com algumas das minhas opiniões? Não concordam? Já leram alguns dos livros? Não leram? Ficam tão curiosos? Digam-me nos comentários E... Até ao próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!